Olá galera, hoje eu vou mostrar pra vocês sobre a nova atualização do circo aqui na Adopt Me Então bora pra diversão E galera, o circo ele fica aqui ó Que legal E ali em cima tá, deixando em 4 semanas Aí tem vários itens Tem esse carro de palhaço aqui E eu vou abrir também presentes galera Então bora lá E galera, eu já entrei aqui no circo E olha só como ele é Vamos já abrir aqui os presentes Esse presente aqui não vem nenhum legendário Porém ele é de books Ele é 600 books E esse daqui Ele vem legendário, mas não vem nenhum comum E ele é de Robux galera Se for comprar ele de Robux Ele é 195 Robux Que eu acho caro né Mas vamos comprar esse daqui galera E eu já volto com vocês E galera, eu já comprei aqui E vamos abrir A primeira caixa Que legal animação galera E o que que veio Novos itens O carro que é ultra raro O macaco que é raro E o palhaço de guarda-chuva Que é incomum Olha o meu macaquinho Que fofo Olha que coisa fofa Gente Então bora abrir a outra caixa Que eu estou muito animada Ah, tem esse negócio aqui também Agora com essa minha roupa de palhaço Eu vou poder palhaçar Vamos abrir essa aqui também Ó O algodão doce Que é comum O outro macaco Que é raro E de novo O carro de palhaço Que é ultra raro Vamos abrir o outro O macaco já está com fome E vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Dois Dois Palhaço de guarda-chuva Que são incomum E mais um macaco E vamos ver O que que vai vir Ó Aí tem esses macaquinhos Ó O macaco Pogo Que ele é raro O macaco Que é raro E scroll Ingrediente Que é ultra raro Galera Tem esses macaquinhos aqui O macaco ninja E o macaco de negócios Será que a gente vai poder trocar Galera A atualização acabou de vir Mais ou menos Tem o macaco toy E o rei macaco Vamos tentar falar com eles Pra ver o que que eles vão dizer Eu sou um macaco de brinquedo Mestre de diversão Dei-me três pratos E eu vou ensinar seu macaco Como alegria Se espalhou como me Ah não Você não tem o suficiente Eu preciso de três pratos Para transformar o seu macaco E galera Agora vamos falar com o rei macaco Vamos apertar em conversar E Eu sou um macaco king Mestre de todos Tá podendo hein Dei-me três Pessoal Eu vou ensinar seu macaco Como governar Com responsabilidade Como eu Seu presente é indigno Voltar com três equipes Para transformar o seu macaco O macaco de negócios Galera Vamos ler aqui Eu sou um macaco negócio Mestre da economia Para três pastas Vou ensinar seu macaco Os mais finos detalhes Do negócio Isso não vai ser nada Preciso de três pastas Para transformar o seu macaco E galera Já vamos falar com o outro macaco aqui O macaco ninja Eu sou um macaco ninja Mestre da descrição Dei-me três pergaminhos E eu vou ensinar o seu macaco Para trilhar o caminho do ninja Isso não é o bastante Preciso três rola Para mostrar seu macaco O caminho do ninja Galera E é esse negocinho aqui Que ele está na colinha Que eu tenho um O mestre do negócio Eu não tenho ainda Esse negocinho ali E já vamos aqui Abrir o outro Que é o último galera Vamos ver O que é que vai vir aqui Hélice de macaco Ultra raro Que legal Um macaco de novo E pinocci de frisbee Hum Vamos pinocciar as pessoas Galera Vamos ver como é que é Esse item Cadê? É só um frisbee mesmo Meu macaquinho lá Pegar Vamos ver essa Essa tipo bananeira Né? Que legal galera E O pergaminho Que eu tinha ganhado Comprado Né? Ó Aí ele está dizendo Para a gente ir aqui galera Que legal Aqui tem um banheiro E galera Essa foi a palhaçada Quero dizer Esse foi o vídeo Se você gostou Já vai deixando seu like Divertido Se inscrevendo no canal E compartilhando o vídeo Com seus amigos Tchau galera Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau